O aeroporto de Londrina mais uma vez amanheceu fechado. Dois voos foram cancelados. O terminal estava lotado. Passageiros esperavam no chão, dormindo na praça de alimentação. No painel de horários dos voos, o reflexo do que acontecia lá fora. Mais uma vez o mau tempo deixou aeronaves no chão. É o terceiro dia seguido que o aeroporto de Londrina fecha por falta de visibilidade. Dos 12.224 voos previstos para 2014, 127 foram cancelados por questões climáticas. Caso o ILS que auxilie os pilotos nos pousos já tivesse sido instalado, esse número seria reduzido pela metade.